Remédio caseiro para cortar menstruação A famosa menstruação é um problema que todas as mulheres passam, independente do dia, da hora, se tem compromisso ou não, ela sempre aparece. Porém, existe remédios caseiros para cortar a menstruação quando ela ocorre de modo inesperado, em alguma ocasião específica em que não deveria acontecer, como em encontros, viagens, ou até mesmo quando simplesmente não desejamos tê-la. Para cortar a menstruação, o método mais usado é simplesmente emendar a pílula do anticoncepcional, não dando a pausa que a bula do remédio indica, isso irá fazer com que a menstruação não desça, mas não é recomendado fazer sempre. Mas, o método só funciona em quem toma anticoncepcional com pausa. Quem toma, por exemplo, anticoncepcional de 28 dias acaba sendo prejudicada nesse quesito, já que o mesmo não tem pausa, e também as mulheres que optaram por não tomar anticoncepcional. Para essas mulheres, o melhor remédio caseiro para cortar menstruação é o Primozistan, ele atrasa a menstruação por dois dias, e deve ser indicado por ginecologistas. Já para quem deseja cortar a menstruação por mais tempo, o indicado é a utilização da pílula de uso contínuo, ou a colocação de um dia, com hormônios em consultório médico. Não existe uma forma comprovada por ginecologistas que param a menstruação de forma rápida, todos os métodos acabam demorando um pouco para ter seu efeito. Porém, há muito remédio caseiro para cortar menstruação atualmente, mesmo que não recomendado por ginecologistas, não deverão fazer mal, se não forem feitos com frequência. Beber algum tipo de bebida alcoólica é uma das formas de cortar a menstruação por algum tempo, não é necessário beber muito, uma pequena quantia e você já irá perceber a diferença. Tomar ibuprofeno, a cada oito horas também auxilia a parar a menstruação. Outra forma é tomar banhos quentes, já que a água e a temperatura cortam o sangramento. O limão possui as propriedades naturais ideais para quem deseja cortar a menstruação, para isso apenas é necessário tomar o suco. O suco deve ser feito com dois limões, e serem ingeridos durante o dia para que o sangramento tenha uma diminuição considerável, porém não é indicado tomar muitas vezes e durante muito tempo, já que o limão é uma fruta ácida, e pode causar problemas ao estômago, como gastritis. Existe muito remédio caseiro para cortar menstruação, como infusões de canela, compressas de gelo, ingestão de ibuprofeno, gelatinas, vinagre, limão e outros, porém a prática não é recomendada por especialistas, e só deve ser feita em últimos casos. Cortar a menstruação com infusões de canela é simples, basta tomar chá de canela, já que a mesma é adstringente, então ajuda a fechar os vasos sanguíneos e cortar a menstruação. Com limão, basta tomar o suco de dois limões durante o dia, o sangramento diminuirá consideravelmente. A ingestão de ibuprofeno a cada oito horas também auxilia a parar a menstruação. Compressas de gelo também deve auxiliar na pausa da menstruação, já que a temperatura corta o sangramento, já que atua no corpo como vasoconstrictor, fazendo os vasos sanguíneos diminuírem. Cortar a menstruação com vinagre de maçã é uma técnica que vem sido utilizada por muitas meninas, e as mesmas garante que o procedimento funciona perfeitamente. Para fazer o procedimento, será necessário as duas colheres de vinagre de maçã misturados e um copo de água, misturar bem os dois componentes e beber de duas a três vezes durante o dia. A ingestão da água com o vinagre reduzirá consideravelmente o sangramento. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber novas dicas de como se ter bem mais saúde. E não esquece de compartilhar com os amigos. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.